muito obrigado sério mesmo muito obrigado Fala aí galera, beleza? está começando aqui mais um vídeo no canal pra quem não me conhece eu sou o Dionora aqui nos Estados Unidos e hoje galera eu tenho que fazer um vídeo que eu faço aqui semanalmente uma palavra? toda semana eu faço um vídeo toda semana aqui no canal que é respondendo as suas perguntas do instagram pra quem não me segue no instagram isso, pode ir lá seguir, segue lá to esperando você me seguir lá já seguiu? então vamos que vamos, começando aqui um videozinho eu pedi pra galera no instagram mandar perguntas e eu vou responder algumas aqui, outra coisa que eu queria falar é muito obrigado a todos vocês pelo suporte dos vídeos cara, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo aqui porque a gente conversa, troca uma ideiazinha e eu vou também falar de um vídeo meu que lançou mais cedo hoje nesse mesmo dia, que eu botei o iphone dentro da privada mano a galera deiteou demais e teve um copyright no vídeo, então eu tirei ele do ar porque ele estava com o copyright e porque teve tanto hate, essas coisas assim ah John, você está gastando dinheiro, não, não, não o iphone foi muito caro, você está correndo na privada eu tirei ele do ar pra não criar polêmica sabe, eu sei que vocês falaram ah Dionora escuta galera, sempre tem hater mas, deu o copyright aí eu não fiquei com vontade de mudar a música enfim, vai ser esse vídeo aqui porque esse da privada a galera não curtiu muito e também teve esse copyright mas, queria também falar muito obrigado pelo suporte cara, esses últimos dias o número de views cara, foi muito, muito, muito view e eu gostaria de falar muito obrigado a vocês graças a vocês eu estou fazendo um um sonho virar realidade né eu nunca tive esse sonho de ser youtuber mas agora, depois de pegar 100k eu tenho esse sonho eu tenho esse sonho de poder viver fazendo vídeo no youtube fazer por exemplo um filme, ser ator sei lá mano, essa coisa de aparecer na frente da câmera eu acho bem legal então, todo esse mérito é de vocês e eu estou dedicando esse canal aí pra vocês mesmo todas as views, todos os números vocês são poda demais na moral mesmo, eu amo vocês de coração juro, juro, juro então beijão ficou meio estranho né esse beijinho não, não, não paro, nunca mais fazer beijinho no canal mas graças a vocês tudo isso foi possível e hoje eu só queria ter uma pessoa pra poder comemorar comigo a gente está chegando a 1 milhão e 500 mil inscritos que é o meu avô cara pra quem não conhece o meu avô ele aparecia aí no canal no começo foi ele que começou tudo comigo e muitos não sabem que o meu canal eu comecei na verdade porque eu mandava vídeos pra minha avó que ela tem Alzheimer e nesses dias aí eu fui saber pela minha mãe que minha avó vai ir pra uma casa de repouso sabe, não é maneiro escutar isso porque você não quer ver seus avós indo pra uma casa de repouso porque minha família é bem pequena sempre foi meu avô, minha avó eu, minha mãe e meu padrasto o meu pai faleceu de câncer em 2014 e meu avô faleceu agora em dezembro, ano passado então as coisas andam difíceis sabe mas o Paulo colou aqui pra quem não conhece o Paulo foi meu amigo colou aqui em fevereiro me ajudou a animar que eu tava em depressão tava pensando besteira e agora recentemente eu escutei isso da minha avó então vamos rezar por ela porque ela tá num estado de Alzheimer muito difícil aonde ela come qualquer coisa que ela vê eu não mostro ela muito aí no canal porque se eu entrar outro tipo algum dia pra ver o canal eu vou ter a lembrança dela com Alzheimer com a doença eu não quero ter isso sabe eu quero ter a lembrança que eu tenho dela até hoje eu tenho a lembrança dela sendo uma avó porra ela queria nem meu avô cara zoeira demais sabe eu minha mãe deve tá vendo isso ela já deve tá começando a chorar vendo isso mas foi uma decisão difícil entre nós mas eu sei que vai ser bem pra minha avó ela deve ir pra alguma casa em Petrópolis alguma coisa assim cheio de flor cheio de velhinho pra ela interagir ela não fala mais não conversa mas esses vídeos aqui de perguntas e respostas é pra meio que conversar com vocês então é é difícil foi difícil eu chorei pra caraca tava meio que em depressão aqui tá ligado só de falar meu olho já começa a lacramejar porque eu penso se fosse minha mãe sabe botar minha mãe numa casinha e eu ter que ver ela toda semana uma ou duas vezes por semana só ter horário marcado pra ver ela e é isso sabe minha avó infelizmente não sabe no mundo que ela está mas agora resta rezar né pra pra que ela não não sofra dor não faça coisas doidas aí porque o alzheimer é uma doença que ela pode fazer um monte de coisa e ela não tem nem noção sabe e se você tem alguém passando pela mesma coisa dá um abraço neles porque até hoje mano eu sinto muito saudade do meu avô cara muita muita mesmo muita eu não falo no canal mas eu fiquei em depressão porque ele ligou um dia antes mano ele ligou um dia antes e eu não atendi o celular porque eu tava meio que dormindo atrás do carro mas sempre que você vê sua mãe seu pai seu avô sua tia sua avó mano pessoa que você ama dá um abraço nele conversa com essas pessoas porque não sabe o dia de amanhã tá ligado eu não gosto de ficar triste aqui no canal mas eu eu converso com vocês eu falo a verdade minha avó agora meu avô sei que um ano quase atrás é dia 18 de dezembro é difícil tá ligado mas graças a vocês eu não desisti não fiz besteira que nem eu pensei na minha cabeça e agora é fazer ele orgulhoso pro pro que ele gostava de de ver que eram meus vídeos ele gostava de falar pros amigos dele ó meu neto tem 500 mil inscritos na época ó ele tá fazendo sucesso apareceu num site e em dezembro agora minha vida vai mudar né eu tô indo morar sozinho com os cara da break ao mérito de vocês é eu não cheguei lá sozinho eu não conheci os cara por conhecer assim eu conheci os cara lá na coca cola aí depois por causa de vocês eu fui filmei com eles lá em nova iorca viramos muito amigo e hoje eu só queria tá aqui comemorando com meu avô que é meu pai tá ligado chamava ele de pai cês tão ligado quem não sabe quem é meu avô volta aí nos primeiros vídeos do canal que cê vê mas eu eu faço esse vídeo aqui porque eu conversa com o canal tá ligado isso aqui não é qualquer canal de vlog isso aqui é uma família a gente tem uma família a gente sabe muitos de vocês conhecem minha vida já sabe o nome de muita pessoa da minha família então muito obrigado sério mesmo sério mesmo muito obrigado então galera eu vou responder aqui umas perguntas do instagram eu fiquei meio que emocionado no começo do vídeo mas é pra isso que a gente fez e eu vou falar aqui que eu vou responder umas perguntas já que vocês comentaram na minha última foto se você não sabe eu faço semanalmente vou falar de novo tô meio perdido agora porque eu tô pensando um monte de coisa mas vamos que vamos Marcelo 07 muito obrigado aí por comentar lá Marcelo tamo junto brother deixe um like aqui no seu comentário é nóis teu canal é muito bom John vlogs mas acho que você podia fazer um vídeo sobre as músicas que tu escuta que são fodas abraço ae salve então Marcelo eu tenho um spotify que o nome é as melhores do John vlogs eu vou colocar aqui pra vocês se vocês pesquisarem as melhores John vlogs olha aqui se você botar as melhores John vlogs você acha as melhores John vlogs não sei se tá vendo direito é Guilherme editor coloca aqui pra galera ver bota aí no lado da tela uma print aí que a galera vê mas você só segue lá tem a maioria das músicas que eu escuto no snap no instagram tudo tem tudo lá fechou Glória Maria 8987 por que você decidiu ir morar com a Breck? então cara eu decidi ir morar com eles porque a gente virou muito amigos e eu quero conviver com quem gosta de fazer o que eu faço tá ligado? todo mundo lá gosta de gravar vídeo eu aqui sozinho sei lá tem dia que eu desanimo quando eu tô com os caras lá só no final de semana não sei se vocês percebem eu gravo muito vídeo cara porque uma pessoa tá gravando a outra incentiva ela a gravar tá ligado? mesmo se for outra coisa outra coisa separada se um tá falando ali sobre sei lá refrigerante tá ligado? testando todos os refrigerantes dos Estados Unidos aí eu olho ele gravando eu falo pô mano tem que gravar vídeo pro meu canal não esqueço que tem que gravar vídeo não posso esquecer de gravar vídeo aí eu vou gravar meu vlog tá ligado? gravo com a galera que gosta de gravar gosta de aparecer em câmera todo mundo tem o mesmo clima aquele clima energético gente todo mundo se deu bem e é isso que me fez tá ligado? entrar com eles morar com eles mas também não foi nada eu pedindo tá ligado? foi meio que um convite a gente conversando eu falei pô vamos sei lá inventar uma casa aqui nos Estados Unidos pra todo mundo aí depois foi um convite do Edu pra ir com eles lá pra Orlando tá ligado? e vai tá bom vai tá bom vocês vão ver vocês vão ver em dezembro vocês vão ver o João vai morar com vocês na casa da Breckham nos Estados Unidos salve salve Thiago underline 7br fala aí brother o João deve ir sim porém ele tem que tirar o visto dele de estudante isso mesmo o visto de estudante porque ele só tem o visto de turista se ele não tirar João se você tá vendo isso aqui desculpa bro Elian Fox salve salve Elian Fox beleza? o Paulo vai morar com vocês na casa da Breckham? então o Paulo teve uns problemas aí com ele entrando nos Estados Unidos e ele ficou no Brasil porque ele tá com medo agora de voltar pros Estados Unidos ele não está banido aqui não foi deportado nem nada mas ele tá com medo de voltar e ele falou que deve ir sim visitar deve aparecer lá mas ele vai falar com antecedência e eu posso avisar pra vocês aí não sei se eu deixo como surpresa mas ele falou que pretende ir visitar a casa ver todo mundo ver como é que é fazer uns vídeos lá e também ele quer conhecer a Disney por isso que ele quer ir lá John, você vai fazer faculdade em Orlando? salve salve Hudson Lopes beleza brother? cara a faculdade eu apliquei pra uma faculdade chamada Valência ela é um community college porém tem que aplicar tá ligado? minhas notas foram boas eu sabia que eu já ia entrar todo mundo basicamente aceita nela a não ser que você tenha notas horríveis mas a Valência eu pretendo estudar lá na Valência porque não vai ser tão difícil tá ligado? não vai ser aquelas faculdades gigantescas onde vai muita gente vai ser uma faculdade onde eu posso fazer o YouTube e também posso estudar ao mesmo tempo porém só vai começar em agosto eu vou tirar 6 a 7 meses pra eu focar aqui no canal focar em fazer umas coisinhas aí né? fechou? valeu! é nóis! falou! Beatriz.molina salve salve Beatriz tudo bem? como que você sentiu no primeiro dia de aulas? mano salve então foi na segunda série quando minha mãe me tacou assim na aula e mano chegava pra mulher tipo beber água fazer assim ó e falava água porque ela tem noção de espanhol falava água água aí se eu quisesse sei lá mijar eu falava pipi 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 e se eu quisesse cagar né? vocês já sabem pupu era minha maneira de comunicar foi bem estranho eu achava que todo mundo era alienígena do jeito que os caras falavam inglês tá ligado? e hoje essa galera aqui eu aprendi inglês eu conheci no primeiro dia eu olho pra eles assim no dia a dia eles ficam rindo da minha cara tipo você aprende inglês mó rápido hoje em dia você fala você lembra quando você não falava nada? e é uma experiência bem maneira bem maneira de você pensar tá ligado? mas galera o vídeo vai ficando por aqui eu me emocionei no começo agora eu perdi meio que a cabeça do que eu ia fazer eu tinha umas perguntas já aqui tudo selecionada mas esse vídeo se tornou um vídeo desabafo pra conversar com vocês e tal então muito obrigado a todos vocês sem vocês esse canal não seria possível então amo vocês de coração sério mesmo na moral mesmo gosto muito de vocês e 2018 vai ser um ano muito bom para mim e pro canal vocês vão me ver muito mais aí no Brasil é muito mais no Brasil vocês vão me ver muito no Brasil para de falar da minha sobrancelha porque eu tenho que cortar ela mesmo porém eu não sei a última vez que eu fui fazer ela eu fiz um risco a mais pro outro lado então espera espera eu ir numa mulherzinha que faz isso eu sei que cresce bem rápido enfim se você gostou do vídeo deixa aquele like inscreva-se no canal valeu falou e naa fica tchau liga a botiguinha siga lá no chat que não deixa o palco valeu falou fui tchau tchau